Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, a bolsa de valores nitidamente não é mais a mesma. Segundo uma pesquisa da XP Investimentos, o interesse em criptomoedas tem crescido à medida que a bolsa brasileira tem um dos piores desempenhos do mundo em 2021. Mas vamos entender melhor o que tem acontecido. O crescimento do interesse por criptomoedas foi uma das principais tendências detectadas por uma pesquisa interna da XP Investimentos, realizada com consultores financeiros da empresa para análise do comportamento de clientes, revelou uma reportagem do Money Times. Outro viés dominante do levantamento revelou o aumento das intenções dos investidores de abandonar os fundos de renda variável motivados pelo fraco desempenho da bolsa brasileira até agora em 2021. No acumulado do ano, o índice Ibovespa apresenta uma variação negativa de 13,41%. Não apenas o Ibovespa tende a fechar no vermelho o ano de 2021, como a bolsa brasileira apresenta um dos piores desempenhos do mundo quando comparada a de outros países do mundo inteiro. Em uma postagem no Twitter, Renato Breias, sócio fundador da Nord Research, apresenta uma tabela comparando os índices das principais bolsas mundiais no mês de novembro e até agora em 2021. Neste último quesito, o Brasil figura a última colocação. Enquanto isso, o Bitcoin, a maior criptomoeda do mercado, acumula uma valorização de um pouco mais de 100% no mesmo período. De acordo com a pesquisa, em novembro, o percentual dos assessores que disseram que seus clientes pretendem diminuir a alocação em investimentos de renda variável recuou em 9 pontos percentuais. Apenas 11% declararam intenções de aumentar aplicações nessa classe de ativos. De acordo com consultores entrevistados, 49% dos investimentos em renda variável de seus clientes encontram-se abaixo da média histórica, 12% a mais em comparação com o mês anterior. Outro número negativo em relação aos instrumentos de renda variável aponta que hoje, apenas 10% dos clientes do varejo têm rendimentos acima da média histórica. Trata-se do menor valor desde que a XP começou a realizar esta série de pesquisas. Embora os criptoativos tenham entrado ainda mais no radar dos clientes da XP, ocupam o quarto lugar na lista de interesse dos investidores. Os instrumentos financeiros preferenciais dos clientes da XP são o tesouro direto e a renda fixa, representando 75%, com investimentos no mercado de ações do exterior, representando 62%, e em segundo lugar, os fundos de renda fixa, representando 48% em seguida. De acordo com a pesquisa, o aumento da taxa Selic justifica a preferência dos investidores por aplicações em instrumentos de renda fixa. O ouro concorrente direto do Bitcoin, quando se trata de ativos de reserva de valor, está na última posição de preferência dos clientes da XP. Conforme noticiou o Cointelegrafo, recentemente, os ativos digitais têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, a ponto de Roberta Antunes, executiva da gestora de investimentos e dos hashtags, ter declarado recentemente que todo mundo vai investir em criptomoedas no Brasil. É, pessoal, parece que as pessoas estão acordando definitivamente e abrindo os olhos para o grande potencial que as criptomoedas representam dentro do mercado. E todo mundo que for esperto o suficiente não vai ignorar esse fato.